Vamos ouvir o Sr. Vítor Pereira numa canção, aliás numa série de canções que ele interpreta muito bem e a seguir eu vou cantar uma música para vocês, o seu título Tarde ou Cedo. Fechei os olhos, prendi-me todo, no mar de lodo que tu fazes de quem te quer ver. Fiz tais figuras e fui tão louco que pouco a pouco por fim cheguei a ter dó de mim. Gostar de quem nos faz mal magoa cá dentro, mas na vida principal é mesmo gostar de alguém. É sempre assim para escrever, também já vai suceder, não é segredo, tudo se apaga ou tarda ou cedo. Fechei os olhos, prendi-me todo, no mar de lodo que tu fazes de quem te quer ver. Fiz tais figuras e fui tão louco que pouco a pouco por fim cheguei a ter dó de mim. Gostar de quem nos faz mal magoa cá dentro, mas na vida principal é mesmo gostar de alguém. Gostar de quem nos faz mal magoa cá dentro, não é segredo, tudo se apaga ou tarda ou cedo. Gostar de quem nos faz mal magoa cá dentro, não é segredo, tudo se apaga ou tarda ou cedo. Gostar de quem nos faz mal magoa cá dentro, mas na vida principal é mesmo gostar de alguém.